Jau, sento a presença pai Nada posso fazer o pai Por isso que eu digo, repito, grito que tu és meu pai Abba pai, Adonai, El Shaddai, minha vida eu entrego a ti Eis-me aqui Jesus Cristo, quero te sentir, quero te ouvir Sem tua graça e favor, eu sei que não sou nada senhor Tu amas me, guardas-me mesmo sabendo que sou um pecador E sempre quando eu oro, eu choro, louvo e adoro-te Tu ouves meu clamor e alavias a dor dentro de mim Por isso que totalmente dependente de ti eu sou E consequentemente se não estás presente eu nada sou Eu fico tipo um filho perdido neste caminho sozinho Necessitando de abrigo e do teu amor Ainda Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei, não temerei Então vou chamar meu pai Vou chamar meu Deus Abba pai, Abba pai, El Shaddai Abba pai, Abba pai, El Shaddai Sem ti eu me sinto inseguro, parece que eu me encontro no escuro Caminhando em pedregulhos Sinto meu peito mais duro e os meus pensamentos impuros Aí eu percebo que tudo que eu preciso és tu Para que eu possa dar frutos maduros Senhor, porque tu és tudo que eu preciso neste mundo Senhor, tu és mais profundo e mais que tudo que eu procuro Tu és meu presente, o meu passado Tu és o meu futuro, o meu orgulho, o meu socorro Eu vivo quando estou em apuros Pois tu és a vida E te amar é amar a vida Estar contigo é uma maravilha Não importa o problema, estou já saída Contigo sei que sou uma carta lida Contigo sei que minha vida é linda Tu és a paz quando estou em brigas Minha companhia preferida Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei, não temerei Então, vou chamar meu pai Vou chamar meu Deus Aba pai, aba pai, ele já vai Aba pai, aba pai, ele já vai Então, quebranta-me, oh Deus Usa-me como vaso teu Seja feita a sua vontade em minha vida Porque eu sou todo teu Senhor, sonda o meu coração Quero me esvaziar de mim E transbordar de ti Pois só em ti existe a salvação Tu és o meu pastor, meu redentor És o meu senhor A cada passo que eu dou Tu me guia e senti perdido Eu estou Porque a essência da minha existência Se encontra em tua santíssima presença E em tua presença Eu persevero A tua graça é o que mais eu quero Tua palavra é o que mais eu espero Ainda que eu ande Pelo vale Pelo vale da sombra da morte Não temerei, não temerei Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei, não temerei E então, vou ser my meu pai Vou ser my meu Deus I'll be right, 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 I'll be right Vou ser my meu pai Vou ser my meu Deus Aba pai, aba pai, eu já dei Aba pai, aba pai, eu já dei Vou chamar meu pai Vou chamar meu Deus Aba pai, aba pai, eu já dei Aba pai, aba pai, eu já dei Ainda que eu ande Eu vou chamar aba pai Eu vou chamar meu Deus Eu vou chamar Eu vou chamar Aba pai, eu já dei Aba pai Tem vezes que somos Somos ingratos Mas não valorizamos O que possuímos Hoje existe gente que até chora Por não ter o que comer Também existe gente que reclama De tanto comer que até estranha Saiba que se tens O que tu tens Não é porque és forte Ou muito esperto Saiba que existe um Deus lá no seu Que faz cair a chuva Brilhar o sol a todos Por isso valorize o que tens Não te enfriorize Não te enfriorize Em tudo dai graças Porque é graça e basta Saiba que se és O que tu és Não é porque és superior Que os outros Saiba que existe Deus lá no seu Que ama a todos Que ama a todos de igual modo Digo um modo É dono de tudo De cima de tudo É dono de tudo E tudo Valorize o que és Não te enfriorizes Não te enfriorizes Por não ser La, 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 la... Fala, iê Em tudo dá graças Em tudo agradeça Seja grato, seja grato, seja grato Em tudo dá graças Agradeço ao Senhor Seja grato, seja grato, seja grato Pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Se ela é por mim Eu sei quem tá na minha beca Jehovah Shalom E ao início Emmanuel E com ele eu posso tudo Então não me preocupe, pois eu sei que ele é por mim Eu sei que ela é por mim Não me preocupo por mais que a noite me assusta Eu sei que a qualquer momento vai amanhecer Se ela é por mim Ninguém pode ser contra Pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Eu sei que na cruz se entregou sim pra mim salvar Pra quem todas as coisas como vencedor me encontrar Eu sei que na cruz se entregou sim pra mim salvar Pra quem todas as coisas como vencedor me encontrar Em todo vale eu posso passar Sei que ele sempre está Por isso que eu não vou me cansar A ela glória sempre adora Sempre adora A ela glória sempre adora Sempre adora A ela glória sempre adora Se ela é por mim Ninguém pode ser contra Pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Se ela é por mim Ninguém pode ser contra Pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Eu sei que na cruz se entregou sim pra mim Se ela é por mim Se ela é por mim Ninguém pode ser contra Pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Se ela é por mim Ninguém pode ser contra Pois tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Pai Hoje eu me entrego a ti pai Porque eu cansei de me sentir pai Eu quero ser alguém melhor E tu diz o melhor pra mim pai A sério eu me entrego a ti pai Pai Eu sou um pecador confesso E quanto mais eu vivo Mais também eu peco Mas o Senhor tem me dado Muito mais do que eu mereço Com os joelhos no chão De coração E eu agradeço Pela benção E pela proteção Pela vida E por me fazer ser um É um milhão A cada passo que dá certo Não é só um esforço não Sei que também pelo grande Mover da tua mão Mas eu gasto inutilmente toda benção Que tu me das A teu dom Que tu me deste Eu uso pra coisas banais Pai eu quero estar no teu reino Nunca mais olhar pra trás Eis-me aqui Senhor Me rendo Faz de mim o que te apraz Senhor eu percebi Que a minha vida sem ti não é nada E hoje estou aqui Vem me entregar Faz de mim o que te apraz Faz de mim o que te apraz Faz de mim o que te apraz O que te apraz Já não quero ser igual Pai muda os meus pensamentos Muda o meu coração Se for do teu agrado Faça deste som Minha oração Não diz não Eu careço da tua unção Pois sempre colho Pra minha vida O que eu vejo É só ilusão Então de todo esse caminho Mal Livra-me Pai Eu não consigo ser santo Então santifica-me Pai Eu não consigo ser justo Então justifica-me Pai Eu quero ter a tua presença Todos os dias Right? Quero te conhecer melhor E tua voz É só ouvir Pai perdoa os meus pecados Eu quero viver pra ti E saber qual é a boa Perfeita e agradável Hoje eu me entrego a ti Pai Porque eu cansei de me iludir Pai Eu quero ser alguém melhor E tu tens o melhor pra mim Pai A sério eu me entrego a ti Pai Porque eu cansei de me iludir Pai Eu quero ser alguém melhor E tu tens o melhor pra mim Pai Oh 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 A presença não é nada Senhor eu percebi Que hoje estou aqui Que a minha vida sem ti não é nada Que hoje estou aqui Vem me entregar Vem me entregar Faz de mim o que te abraça Faz de mim o que te abraça Faz de mim o que te abraça Já não quero ser igual A vida sem ti não é nada Não é nada Não é nada Senhor Agora tudo está bem É fácil durar Quando boto da ceia não falta alegria É fácil durar Tudo bem, saúde, família, tá gordo É fácil louvar Mas quando as coisas mudam Não esperamos de adorar De orar e louvar E começamos a lamentar Até pensamos em recuar Mas o certo é confiar A nosso Deus glorificar Seja como eu No sofrimento não se importou A nosso Deus glorificou Não importa a situação que a vida nos dá Venha aqui vir Aprenda a glorificar Como o mundo diziam Nunca se deixa falar Se Deus fizer Ele é Deus E se não fizer também é Deus No sofrimento glorifica Deus Na saúde glorifica Deus Porque Deus é Deus e Deus é Deus Em qualquer situação nós damos glória Mesmo na tribulação nós damos glória Na tristeza ou na alegria Damos glória A ti, a ti Senhor Jesus Em qualquer situação nós damos glória Mesmo na tribulação nós damos glória Na tristeza ou na alegria Damos glória a ti, a ti Senhor Jesus Eu senti a glória a ti Deus No dia que converti A Cristo eu me rendi Todos os vícios que eu tinha Eu venci Drogo não sou eu quem vive Mano, Cristo vive em mim Pego o demônio e arrumo Com a ajuda da glória de Cristo depois de assumo Dino e pano, mano, fumo Por favor além de cerveja traga-me sumo A glória de Deus faz com que o homem de Deus Já mude de rumo Nesse dia eu senti Que a minha vida não é nada Deus senti e depois percebi Mano, que Deus tinha planos Que a minha vida anterior era engano Quase tudo que eu fazia era dano Mas dano à frente de Cristo E eu creio que não tem planos Porque o dono dessa glória É o Cristo, o soberano Mas agora fica atento e ouça a voz Dumbaluano Em qualquer situação nós damos glória Mesmo na tribulação nós damos glória Na tristeza ou na alegria Damos glória a ti, a ti Senhor Jesus Em qualquer situação nós damos glória Mesmo na tribulação nós damos glória Na tristeza ou na alegria Damos glória a ti, a ti Senhor Jesus Por eu ser perfeito, te ajudado sem merecer Quando estiver no chão quebrado eu sei que vai me fortalecer Quando acordo vou a luta, mas eu sei que Deus está comigo Não importa o que você passou sou para Deus da glória Porque esta vida não termina aqui Deus teu pai e não é para trás Tardo ou cedo ou noiva vamos subir Em tudo que eu passo o pai agradeço Na saúde e na doença Na alegria e na tristeza Sempre que ando no meu trabalho E em todo momento dá glória Em qualquer situação nós damos glória Mesmo na tribulação nós damos glória Na tristeza ou na alegria Damos glória a ti, a ti Senhor Jesus Em qualquer situação nós damos glória a ti, a ti Senhor Jesus Mesmo na tribulação nós damos glória Na tristeza ou na tribulação nós damos glória a ti, a ti Senhor Jesus Vem a tempestade Eu quero te abraçar, que eu vou te amar Temos glória a ti, a ti Senhor Jesus Eu não, mesmo que eu ande Que me abraça pra bem o fundo não temerei Eu na tristeza ou me amarei Eu não, mesmo que eu ande Na válsombra e na morte não temerei O meu Deus, Deus dos Deuses Criador da terra, eu sei o tudo que tenho O meu Deus, Deus dos Deuses Criador da terra, eu sei o tudo que tenho Eu não temerei mal algum 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 Tinha o meu Deus Que me guia a cada dia pra onde eu vou É sim O meu protetor O meu salvador Meu libertador Administrador Ela é meu pastor Meu encorajador Meu inspirador Deus e meu Deus O meu Deus, Deus dos Deuses Criador da terra, eu sei o tudo que tenho O meu Deus, Deus dos Deuses Criador da terra, eu sei o tudo que tenho Eu não temerei mal algum 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 Refrigera minha alma Guia-me pelas válidas da justiça por amor Ainda que eu andasse pela válida Me consola Da morte não temeria Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cachado Me consola O meu Deus Deus dos deuses Criador da terra Esse é o meu Deus O meu Deus Deus dos deuses E a dor da terra Esse é o teu te repitei Eu não temerei Mal a dor Eu não temerei Mal a dor O meu Deus Deus dos deuses Eu não temerei Mal a dor 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 Voar do plano musical Alegrai-vos sempre no senhor Outra vez digo Alegrai-vos Porque a alegria do senhor Nos dá força para podermos enfrentar as dificuldades Vários atributos puto e sigo e recebi Demendo e frustrado São poucos falam bem de mim Este é o preço que pago Cristo por te seguir Mesmo que falem Atrapalhe Eu vou prosseguir A seta do inimigo Estão direcionadas contra mim Não vou desistir Vou te seguir Até o fim Até o fim Sou bem feliz com Jesus In my life Não preciso de álcool Nem fumo Para ir me animar Tu és a fonte de alegria O meu manancial Quero contigo estar E de ti me saciar I'm so happy today I'm so happy I'm so happy Eu sou feliz com Deus Sou feliz Sou feliz Deus forte e poderoso Amoroso tu és Eleva as minhas mãos pro céu De onde vem a minha paz Fortaleza, alegria tu tens Confesso, senti Deus Eu sou ninguém Quem despoelha por só ti Oh, meu grande rei Por tudo o que tu fazes E quem fizeste por mim Sou grato Sou grato a Deus Sem o fim Mudaste a minha vida E a minha direção Resgatou meu discurso então E me deu a salvação Hoje eu sou feliz I'm so happy 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 Yeah, yeah, with my God Yeah, yeah, with my God Yeah, yeah I'm so happy today I'm so happy I'm so happy Eu sou feliz com Deus Sou feliz, sou feliz I'm so happy today I'm so happy, I'm so happy Eu sou feliz com Deus Sou feliz, sou feliz Vou falar de amor E dizer o que é amor Foi tudo aquilo que Jesus Cristo fez, lutou por mim E nesse amor não tem a dor E esse amor só tem valor E tudo aquilo que Jesus nos deu na cruz do cavalo Deramos seu sangue por amor a mim Deramos seu sangue por amor a ti Teu a vida nasceu para nos salvar E purificou-te todos os pecados Foi na cruz Onde eu vi os meus pecados extinguidos Foi na cruz Onde o Redentor me rescatou Vou viver no amor Me esbanjar no amor Jesus, tu és a minha força Vou elevar a minha voz E dizer pra todo mundo Tu és a minha alegria Teramos seu sangue por amor a mim Teramos seu sangue por amor a ti Teu a vida nasceu para nos salvar E purificou-te todos os pecados Foi na cruz Onde eu vi os meus pecados extinguidos Foi na cruz Onde eu vi os meus pecados extinguidos Onde eu vi os meus pecados extinguidos Foi na cruz Onde eu vi os meus pecados extinguidos Foi na cruz Onde o Redentor me rescatou Foi na cruz Onde eu vi os meus pecados extinguidos Onde o reto que me resgatou Me resgatou De todos os pecados Me deu a vida Elvis Bonasso J Moos Beat Recomece Pai eu sei que eu penso quando estou sozinha Dei eu me lembro da tua mão sem oito o teu carinho Descubri que sim e eu não vivo Descubri que sim e eu não vivo Pai eu sei que eu penso quando estou sozinha Dei eu me lembro da tua mão sem oito o teu carinho Descubri que sim e eu não vivo Recomeça Senhor Recomeça Senhor Recomeça Eu estava bem perdido no caminho Se o Senhor não deu Pensei em voltar O Senhor hoje me recebeu Só prefiro voltar a te Confiar em ti Eu quero recomeçar Eu quero recomeçar Eu tava perdido mas agora te encontrei Eu tava perdido mas agora te encontrei Pai eu quero Recomeçar Recomeçar Eu tava perdido mas agora te encontrei Eu tava perdido mas agora te encontrei Pai eu quero Recomeçar Pai eu quero Recomeçar Eu me perdi Pessoas ao lembrar de ti Eu choro tanto Me vi a naufragar Neste mar me faz andar Vou erguer a minha fé A batalha que entrevei Eu caí e me levantei Pois sou filho de um rei Nada mais eu vou ter meu irmão Eu estava sem abrigo quando ele me achou Agora pronto pra dar Pois pronto pra brilhar Ser o sal nesta terra A luz pra esse mundo ser capaz de perdoar Aquele que me ofendeu Pai eu estou aqui Pronto pra dizer Que o teu nome me mudou Minha vida transformou Eu tava perdido mas agora te encontrei Eu tava perdido mas agora te encontrei Pai eu quero Recomeçar Recomeçar Eu tava perdido mas agora te encontrei Eu tava perdido mas agora te encontrei Pai eu quero Recomeçar Pai eu quero Recomeçar Mesmo sendo falho tu me amas como sou O Senhor é meu pastor Eu posso enxergar Ouviu o fogo rasgado Meus pecados perdoado O meu nome foi mudado Sobre tuas pisaduras Eu pude constatar Uma paz eterna dura Reinvestindo Da armadura Estou salvo Pela graça E de graça Recebi Guardei a fé Hoje recomeço Reino Se os manjaram deste mundo O meu rosto avermelhado De tanto chorar De nova criatura Estou aqui Pra dizer Que a pesca foi tão longa Hoje eu me entrego Estou aqui Oh meu pai Sou nova criatura Sou macho e vencedor Eu abro o modo E sei que eu sou pra ser Menino Samuel Eu tava perdido Mas agora te encontrei Eu tava perdido Mas agora te encontrei Pai eu quero Recomeçar Recomeçar Eu tava perdido Mas agora te encontrei Eu tava perdido Mas agora te encontrei Pai eu quero Recomeçar Pai eu quero Recomeçar John John Master Todas as coisas acontecem Provem dos que amam a Deus Mas precisamos acreditar Louvar a Deus Rest in peace Família que morreu No dia em que o tal De ideia aconteceu Até estremeceu Pelo vento que bateu Muito se perdeu O céu se entristeceu Que Deus console A todos que perderam Entre queridos Isso eles não mereceram Que Deus dê forças A todos que perderam Desde matérias Até empresas sofreram Escolas destruídas Casas sacudidas Hospitais sem espaços Para guardar corpos Sem vidas Igrejas não escaparam Estas também desabaram Há quem diz que Deus destruiu Porque estas pecaram Em simultâneo Cheias causam danos Tete, Buzi, Lamego Corpos passam por canos Tínhamos planos Tínhamos planos Sempre acreditamos Que somos mais que vencedores Nada vai parar-nos É preciso acreditar É preciso acreditar Ainda podemos voar É preciso acreditar Corer até voar É preciso acreditar Ganhar forças pra lutar Se podemos correr Também podemos voar Eu preciso acreditar Ganhar forças pra lutar Se podemos correr Também podemos voar Acredita E levanta Seja forte Porque o mundo não acabou E se tu enfraquecer Já isso é que vem o fim Não pare de persistir Eu sei que não é fácil Mas tu tens que te animar Muita coisa pela frente E a vida não acabou Talvez você perdeu a tua casa Talvez você perdeu o teu filho Acredita que é difícil também para mim Me coloco no teu lugar Pra poder sentir Eu sei o que sentes E juntos estamos Mas tu tens que confiar É preciso acreditar É preciso acreditar Ainda podemos voar É preciso acreditar A família que morreu No dia em que o tal de ideia aconteceu Tínhamos planos Sempre acreditamos Que somos mais que vencedores Nada vai parar-nos Vai parar-nos Vai parar-nos E aí E aí E aí E aí E aí